Música Você que está ligado aqui no canal 10.1 e também pelo Facebook, presta atenção, essas imagens são lá do bairro da Glória, isso mesmo. Presta atenção nessa dupla satanês, o que eles fazem aí? São dois, eu digo assim meu diretor, que eles são que nem aquelas pessoas que cuidam de animais, mas que maltratam, né? Que eles estão indo atrás de chicote, só que olha o chicote é diferente, eles pegam um alicatezinho, tora o fio ali da rede elétrica de energia, nem para pegar no fio que passa eletricidade mesmo, né? Para pegar um choque, né? Encontrar o capeta virado e dar um abraço no capeta, porque presta atenção, o povo hoje faz o seguinte, vem um posto de energia, vai lá, corta o fio e vai vender o cobre, principalmente porque o cobre está em alta, para você que não sabe, é... A Elane Castro fazia isso lá na Aparecida, antigamente, o pessoal estava contando aqui para mim. É não, é não, é não, é não. Olha só a palhaçada desses dois aí, meu amigo. Deixa eu dizer o seguinte, você conhece esses camaradas que andam por ali pela área da Aparecida, pela área do bairro da Glória, Santo Antônio, São Raimundo, você já conhece esses dois marginais aí? Entre em contato com a polícia, tá certo? Porque o camarada faz o seguinte, começa no fio, começa de fora das casas, daqui a pouco entra na casa, chama que é dele, né? E faz você de vítima em toda a sua família. Então, para que isso não aconteça, denuncie, entre em contato com a polícia para tirar o mais rápido possível essa dupla de circulação, tá certo? Então, faça isso, você aí, das mediações do bairro da Aparecida, São Raimundo, Santo Antônio, tá certo? Do bairro da Glória, que foi onde aconteceu esse furto aí, né? Então, faça isso para que você não seja vítima, cultura dessa dupla aí. 10h38, vem cá comigo, olha só. Você que está aí ligado pelo Facebook, compartilha a nossa live, tá certo? Com todo mundo, diz o programa Anamira está no ar e ainda tem mais meia hora no ar, tá certo? Então, fique ligado conosco, vem pra cá comigo, porque em Maués, um homem e duas mulheres foram presos com arma, drogas e outros materiais. Os detalhes é sempre com ela, a nossa querida babia Bárbara Mitoso, na tela do Anamira. A Polícia Militar do Amazonas prendeu duas mulheres e um homem no município de Maués, interior do Amazonas, por tráfico de drogas. Eles chegaram até essas pessoas através de uma denúncia anônima, onde dizia que em uma das residências estava acontecendo aí essa comercialização. Quando os policiais chegaram até essa casa, no bairro Senador 2, eles simplesmente encontraram dentro dessa casa um revólver calibre 22, 700 gramas de maconha, 480 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e outros materiais que caracterizam aí realmente o tráfico de drogas. Eles ainda negaram, mas diante de toda essa materialidade, foram encaminhados para a delegacia do município. Volto com você. Muito brisgado, olha, muito brisgado é porrada. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Vem cá comigo, olha só, deixa eu dizer o seguinte. Quero mandar um abraço ali, tá certo, para a Cândida Nascimento da Moto, a mãe da Bárbara Mitoso, que está sempre ligada aqui na tela do Anamira. O Ellison Costa, que diz assim, ó, audiência total aqui de Belém do Pará. Um grande abraço para Belém do Pará. Eu nunca estou ouvindo mais o Ricardinho com as palmas, né? A gente está mandando abraço para o povo, o Ricardinho está... não estou entendendo. Olha só, o pessoal está pedindo um alô lá para o Colônia Terra Nova. Um grande... isso, Ricardinho. Um grande abraço para o pessoal do Colônia Terra Nova. A Maria de Jesus também, que está mandando um abraço para a gente. A Angelina Saboia, Janderson Teixeira, o Fábio, que está compartilhando a nossa live também. Um grande abraço para todos vocês. Vem cá comigo na 3, porque a Polícia Militar realizou uma Operação Catraca lá na Zona Norte de Manaus durante o Carnaval. Isso mesmo. E o Bandele Modesto estava lá e traz os detalhes aqui na tela do Anamira. A Operação Catraca continua. Os abnegados homens da 18ª Cicô estão aqui fazendo aquilo que o comandante da PM determinou, que é verificar os ônibus, se bem que esse aqui está com o pneu meio careca, mas isso aqui não tem nada a ver com a polícia, não. E aqui estão os policiais. Já vou entrar no ônibus aqui também, para acompanhar. O objetivo dessa Operação Catraca é que a gente possa evitar os assaltos aos ônibus, né? E fazendo o nosso serviço de prevenção, para que a gente possa inibir a presença dos miliantes que estão fazendo esse ato. Graças a Deus, ele tem ajudado bastante aí. Pelo menos aqui eu trabalho quase um ano e não tive nenhum incidente. Sempre estamos por aqui. Tem sido bem eficiente. Essa operação tem o objetivo principal de tirar de circulação vândalos marginais, pessoas também que estão sendo procuradas pela polícia, pela justiça. Boteirista, tudo bem? Tudo ótimo. Mas seu nome? Fábio. Já foi assaltado? Glória a Deus, não. Não, né? Mas da tua companhia, lá da tua empresa, várias pessoas já foram? Vários colegas foram assaltados já, com muita violência, com muito temor dos malandros aí. Mas é muita boa ação da polícia aí, né? Queria que nós estivéssemos nos protegendo aí, fazer uma vistoria do ônibus para impedir esses malandros aí. Durante a época que vocês estão aqui, ou seja, fazendo a operação, já pegaram droga, arma? Várias vezes já deparamos com tal situação, né, mano? E o serviço está dando certo e vamos continuar massificando essas operações. Tá certo. Pessoal da 18ª SICOM, duas viaturas ficam aqui e uma fica circulando na área, porque qualquer coisa, passa um Toronto, passa uma informação e aí a polícia vai atrás. O que você acha desse trabalho da polícia? Ok, né? Eu estava fazendo o trabalho dele certo, é isso. Já foi assaltado? Muitas vezes. Muitas vezes? Aí no 500. É? Muitas vezes. Então, aqui inibe a ação dos bandidos, né? Verdade, inibe mesmo. Muitas vezes foi assaltado? Muitas vezes. Arma na cabeça? Arma na cabeça, voltando do trabalho, que eu trabalho à noite, voltando para cá de madrugada, os caras assaltam. Tá certo. Tá bom? As imagens são de Shell, a reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Wanderlei Modesto, olha só, um grande abraço para a nossa querida Polícia Militar do Amazonas, tá certo? Cadê o Ricardinho? Tem palmas aí para eles? O Ricardinho está aqui dentro, ajeitando o próximo. Ai, meu Deus do céu, tá certo. Então, 10h43, quero mandar um abraço para o Vinícius Souza, que está dizendo, manda um alô para o Aleixo, um grande abraço para o povo do Aleixo. Tá certo? Um abraço para a Regiane, a mulher do... esposa do nosso querido Daniel Barbosa, que também está sempre com a gente. Grande abraço, viu, para todo mundo. Vem cá comigo, porque ainda tem notícia. Um vigilante de 28 anos morreu na manhã desta segunda-feira, após colidir com a motocicleta em que ele estava contra um poste de energia elétrica lá no bairro do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus. Enche a tela aí para mim, por favor. De acordo com familiares da vítima, Pedro Pereira da Silva retornava do trabalho e estava a caminho de casa quando aconteceu este acidente. Que situação, meu povo? Você já pensou de manhã cedo isso acontecer, você acordar com a informação de que seu filho, seu parente, acabou de perder a vida durante uma colisão? Que situação. A Bárbara Mitoso foi lá e traz as informações aqui na tela do Namira. No local do acidente, a dor e o desespero tomaram conta dos familiares. O vigilante voltava para casa depois de passar a noite trabalhando. Ele perdeu o controle da motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã desta segunda-feira, aqui na Avenida Coronel Pedro de Souza, no bairro Morro da Liberdade. Segundo informações da polícia, a vítima, identificada como Pedro Pereira da Silva, de apenas 28 anos de idade, estava vindo em sua motocicleta, modelo CB300, quando colidiu com esse poste de iluminação pública. O cidadão perdeu o controle durante a curva, ele estava de moto sem capacete, perdeu o controle aqui na curva, não conseguiu fazer a curva, veio colidir com o poste e, chegando ao SAMU, constatou o óbito no local. Outro acidente aconteceu na Avenida Arquiteto José Henrique, no Monte das Oliveiras. Um carro colidiu com a traseira de um ônibus de transporte coletivo. Uma das vítimas ficou com as pernas presas nas ferragens, mas foi socorrida com vida. Nossos sentimentos das famílias, certo? Mas olha só, para você evitar qualquer tipo de situação, obedeça as regras de trânsito. Você que anda de motocicleta, use o capacete, redobre sua atenção, você que utiliza o carro para você se transportar, use cinto de segurança, tenha cuidado, redobre sua atenção também, nada de ficar mexendo no celular no momento que você está no volante. Ainda mais hoje, todo mundo quer postar foto, quer estar nas redes sociais, faça isso em casa, faça isso quando você estiver parado, mas não no meio do trânsito para evitar qualquer tipo de acidente como esse que possa tirar a sua própria vida. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho